Bonjour Jonathan Pierre! Hoje eu vou mostrar o meu primeiro vídeo de comidinha O vídeo para as pessoas que chegou agora no meu canal Que eu estou fazendo biscoitinho manteiga Depois da vinheta Bonjour Jonathan Pierre! Vou fazer biscoitinho manteiga Tem que fazer, tem que lavar a mão para fazer no comidinha Eu vou lavar a mão, tá? Vamos lá! Primeiro você coloca a manteiga aqui, olha É muito fácil Agora você vai colocar assim, olha Tudo Depois você vai misturar o comidinha de açúcar, olha Você pode me ajudar um pouquinho? Posso! Agora vai pegar farinha e vai colocar aqui Você, com seu amazinho, você vai fazer essa Olha Agora você vai fazer bolinho com a massa Pronto Agora você por aqui, olha Com a farinha, você vai fazer o desenho que você quer, olha O que é esse, olha O que é esse, olha Como o estilo é esse? Agora é bonitinho, não é? Olha Você vai fazer um pouco Você vai fazer o biscoitinho manteigaço Você faz muito tempo Fazer biscoitinho manteigaço Um pedro de chocolate Você põe chocolate também Agora você vai pedir para a mamãe colocar no forro. O biscoitinho vai chegar e está pronto. Então eu vou comer o chocolate. É gostoso! Obrigado por assistir meu vídeo. Não esquece de compartilhar. Beijo! Se você não entende o que eu falei, tem que venha no meu canal. Bon apetite!